Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, com o apoio do site jurídico Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje estamos recebendo o diretor executivo da Fundação PROCON, Fundação Estadual de Proteção do Consumidor. Trata-se do ilustre colega, Dr. Fernando Capês. Alegria recebê-lo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer, Durso. Capês, começar a falar já direto sobre o PROCON, porque nós estamos falando para todo o Brasil e o direito do consumidor é uma área nova e essa proteção ao consumidor interessa a todos. Então vamos começar direto com o PROCON. O que é o PROCON? Bom, o PROCON na verdade, Durso, é uma fundação. São Paulo foi um estado pioneiro na defesa do consumidor. Em 1976, dos 43 anos atrás, São Paulo criou um grupo executivo para a defesa do consumidor. Isso depois foi evoluindo até chegar ao que hoje é uma fundação autônoma, uma fundação pública, que tem poder de polícia e protege o consumidor aqui em todo o estado. São Paulo tem a maior fundação, maior PROCON do país. O PROCON de São Paulo corresponde a metade do PROCON de todo o Brasil. O Ministério Público foi pioneiro nessa organização da defesa do consumidor também, não foi? Sem dúvida. Um procurador-geral de justiça, o ex-procurador-geral, Paulo Salvador Frontini, o Frontini, foi o primeiro secretário estadual de defesa do consumidor. Aliás, foi a ideia do Ministério Público de São Paulo a criação dessa estrutura de defesa ao consumidor. Que depois foi replicada em todo o país. Hoje, em todo o país, tem PROCON. Salvo engano, nessa oportunidade desse movimento inicial de defesa do consumidor, o ministro Herman Benjamin fazia parte disso, era um dos pioneiros. O Herman Benjamin foi um dos principais articuladores e defensores daquilo que veio a se transformar no Código de Defesa do Consumidor. Elaborou o Código de Defesa do Consumidor, juntamente com outros grandes consumiristas, né? Caso Bataná, Beada Pelegrini, Grinova, Geraldo Brito Filomeno, tantos outros. E isso acabou indo para o Congresso Nacional. O ex-governador Geraldo Alckmin foi o deputado federal relator do projeto do Código de Defesa do Consumidor, que acabou sendo aprovado em 1990, entrando em vigor em 1991. Então, mas olha que interessante. Esse é um detalhe que chama atenção. Esse movimento para a defesa do consumidor e essa estrutura organizacional do Estado, que começava a se preparar para ajudar o consumidor e defendê-lo nos seus direitos, antecede a lei. É verdade. Muito. Antecede muito a lei. Você teve grandes discussões nos anos 70, quando nem se pensava em fazer um projeto de lei. Tinha-se, na verdade, medo. Um código que proteja o consumidor, vai acabar com as empresas, vai travar o desenvolvimento econômico. E não é nada disso. Quando pelo contrário, isso ajuda. Exatamente. O PROCON hoje, ele é uma fundação, né? Exato. Como ele é constituído? Qual a estrutura do PROCON? Olha, no Estado de São Paulo, você tem uma diretoria executiva, que é como se fosse a presidência da fundação. Que você ocupa. Que ocupa esse... É mandato? É mandato. Foi nomeado pelo governador João Doria, nos confiou o comando do PROCON no Estado. E aí, então, nós assumimos essa, após a aprovação do Conselho Curador da Fundação, nós assumimos a diretoria executiva, o comando do PROCON, que é uma fundação ligada à Secretaria da Justiça, do nosso querido secretário desembargador, Paulo Dimas Mascaretti. Abaixo da diretoria de executiva, o presidente tem as diretorias. Então, você tem uma diretoria de ensino, que hoje é a Escola Paulista de Defesa do Consumidor. Ah, isso é novidade, né? Criamos, não existia. Foi criado esse ano. Criamos a Escola Paulista de Defesa do Consumidor, que era uma diretoria de ensino e pesquisa. Mas, em vez de diretoria de ensino e pesquisa, vamos fazer logo uma escola. Essa escola vai dar cursos de pós-graduação Lato Senso. Online? Constituição online, aberto à população, para os nossos servidores, para os servidores em todo o Estado. Tudo isso através dessa diretoria, que é a Escola Paulista de Defesa do Consumidor. Depois, nós temos uma diretoria jurídica para a tramitação dos processos sancionatórios, quando é aplicada a multa. O PROCON faculta, por óbvio, o direito de defesa, o sagrado direito de defesa, o contraditório. Depois, tem a decisão administrativa. Então, a diretoria de assuntos jurídicos. Nós temos uma diretoria de relações institucionais, que procura fazer convênios com os municípios. É uma das nossas prioridades levar o PROCON para todos os municípios do Estado de São Paulo. Vamos chegar a 400 convênios. Somente esse ano, desde que o governador João Dora nos confiou o comando do PROCON, de fevereiro até agora, nós fizemos mais de 80 novos convênios. O convênio, só fazendo um parênteses nesse ponto, ele reclama a instalação de um PROCON municipal. Exatamente. E São Paulo, a capital tem? A capital tem também. O município tem, um PROCON. E os municípios no Estado, muitos não têm estrutura, o PROCON monta todo um kit operacional. E o know-how. Know-how, dá treinamento, aplica as multas em conjunto. Junto à prefeitura. Junto à prefeitura. A prioridade não é multar, a prioridade é orientar e informar. Multa em último caso. Então, nós temos essa diretoria jurídica, diretoria de fiscalização, uma diretoria de finanças e a diretoria de relações institucionais. São essas diretorias que ficam abaixo da diretoria executiva. São 600 funcionários, divididos em oito coordenadorias regionais, espalhadas por todo o Estado. E mais os PROCONs dos municípios, que são conveniados. Uma boa estrutura. Nós estamos falando para todo o Brasil. E, evidentemente, dentro dos nossos telespectadores, tem muita gente que se interessa pela área do consumidor. Sendo da área jurídica ou não. Você falou da escola e dos cursos online. Tem um site que nós podemos já falar para quem se interessar. Claro. Entrar no site e, eventualmente, obter informação, aula, etc. Olha, é muito fácil. Entra no Google, escreve PROCONSP. Nós vamos apresentar um site completamente remodelado. Muito bom. Muito mais fácil de ser acessível, visível, para você fazer a sua reclamação, para acessar a escola, verificar os cursos. Mas, desde já, já pode ser acionado o site. Nós temos uma ótima parceria com a Senacom. Quero aqui mandar um abraço ao secretário nacional do consumidor, Luciano Chin. Eu entendo, Durso, como a lei fala em sistema nacional de defesa do consumidor, nós todos temos que falar a mesma língua. Não dá para cada um falar uma linguagem. Então, a gente procura, normalmente, reunir com todos os PROCONS. Dos estados. De todos os estados. Todos os estados têm PROCON. Todos têm. A Senacom procura manter essa harmonia e confiou a nós, é claro, pelo tamanho do PROCON, por ter sido pioneiro no estado de São Paulo, interagir mais com os outros PROCONS. Nós temos um ótimo relacionamento e é feito um bom trabalho em nível nacional. Senacom é Secretaria Nacional do Consumidor, que está ligado? Ao Ministério da Justiça. Tá. Os PROCONS estaduais, hierarquicamente, não estão ligados, têm autonomia no estado. Exatamente. Essa... A Senacom não tem uma relação hierárquica, ela tem uma coordenação. Justamente, ela procura entrar em contato com os PROCONS, harmonizar o entendimento, estabelecer algumas notas técnicas, que são diretrizes. Não é obrigado... O PROCON não é obrigado a seguir a diretriz, mas é o que eu falo. Nós precisamos, hoje, um dos nossos esforços vai ser a edição de súmulas de entendimento. Nós vamos construir as súmulas a partir da jurisprudência e da mais abalizada doutrina para evitar que um multe, outro não multe, para evitar posições divergentes. É uma... É uma diretriz, é uma orientação. Não vincula, mas orienta. Isso, você acabou de falar dela, a nossa querida e saudosa professora Ada Pelegrini-Grinover, ela fazia na USP as mesas de processo penal. Exato. Com o professor Escarance, o professor Magalhães Gomes Filho, e lá, o resultado dessas mesas servia exatamente de diretriz. Não tinha força de regra posta, não vinculava, mas orientava, dava uma luz, um caminho. Isso é muito interessante. E a troca de experiências com os outros estados, o Senacom coordena isso, isso tem acontecido, tem reuniões com os coordenadores, diretores dos PROCONs de todo o Brasil? Ora, em julho desse ano, houve uma importante reunião, estava presente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o secretário nacional do Consumidor, estavam presentes todos os PROCONs estaduais do país. E nesta ocasião, em Brasília, São Paulo colocou uma preocupação que foi secundada por todos os demais PROCONs com relação a descontos que são feitos na aposentadoria dos aposentados, que eles, muitas vezes, nem bem se aposentaram, já começam a ter descontos de serviços que nem eles sabem para que servem. E nós tivemos lá, nessa reunião, coordenada pela Senacom, a possibilidade de ter um encontro com o presidente do INSS, levar a preocupação e a solução, com o cancelamento do cadastro das empresas que estão fazendo esse tipo de desconto arbitrário, através de uma indução maliciosa, uma sedução para levar a esse desconto. Daqui a pouquinho a gente vai falar pontualmente das maiores reclamações que o PROCON tem e tal. Mas antes eu queria que você nos explicasse o sistema de atuação, de fiscalização do PROCON, nesse segmento onde existe atuação, intimação, esse processo administrativo que propicia, inclusive, a defesa e a punição. Como é que funciona isso? Porque, na verdade, esta é uma reação de um órgão do Estado para a proteção do consumidor, que, a rigor, é diferente do processo judicial ou do processo criminal, que protege também o consumidor. Isso é no âmbito estadual. Como é que funciona essa atuação do PROCON? Bom, como você bem colocou, Durso, é uma atuação administrativa, o Estado age enquanto administração, então ele toma decisão, tem autoexecutoriedade, ele já executa essa decisão e, depois, eventualmente, se houver uma contestação, isso vai para a justiça. É uma autuação? É. A diretoria de fiscalização faz as suas atividades rotineiras e, nessas atividades rotineiras, ela pode constatar a ocorrência de uma afronta a um direito do consumidor. Nesse caso, o que ela faz? Autua, multa aquele fornecedor que descumpriu a lei. Elaborada da multa é feita uma notificação, ele apresenta esta defesa, instaura-se um processo sancionatório, ele apresenta essa defesa, é tomada uma decisão através da diretoria de assuntos jurídicos, posteriormente tem um recurso ainda administrativo e vem para a decisão da diretoria executiva. Normalmente, nós estamos diminuindo, encurtando esse prazo para que, entre a autuação e a decisão final, haja um transcurso de, no máximo, quatro meses. Até para ser um direito de quem foi autuado, se a autuação foi indevida, ser cancelada. E, se foi devida, ele paga e já fica livre daquela multa, daquela autuação. E a iniciativa do PROCON, ela precisa provocação, o consumidor que se sentiu lesado, ele pode reclamar, mas o PROCON age de ofício, fiscalizando... A apuração, como diz no bom latim, o programa é data vênia, ex ofício, né? Ok. Nós agimos espontaneamente, inclusive, quando surgem assuntos muito importantes, por exemplo, falsas promoções de venda de passagem aérea, técnicas de superendividamento, absolutamente abusivas, que seduzem as pessoas. Essa passagem de fios, essa verdadeira gambiarra de fios que passam pelos postes da cidade, fios irregulares, tudo isso o PROCON, olhando, ele não espera ser provocado, ele age. Recentemente, nós acompanhamos uma iniciativa sua, do PROCON de São Paulo, com relação àquele Face App, que é aquele programa onde você coloca a sua foto neste sistema e a foto ou deixa mais moço ou deixa mais velho. Isso virou uma febre na internet, viralizou. Mas houve uma reação do PROCON e você, inclusive, atuou bastante nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que tem de agrado nessa história? Bom, olha só, Odurso, esse aplicativo, que parece uma brincadeirinha inocente, não tem nada de inocente. Quando o usuário da internet, no caso, para nós, o consumidor, acessa esse Face App, esse aplicativo, para brincar com a imagem, fazer o envelhecimento dele virtual, como é que eu vou ficar? Que bacana. Ele está, na verdade, assinando um contrato. Um contrato em inglês, nem no vernáculo. E nesse contrato, ele está autorizando a empresa Face App a comercializar todas as suas imagens, a atual e as virtuais, e todos os seus dados pessoais vender ou alugar, para quem ela quiser. E o que é pior? A empresa tem o direito de deslocar ou for, ela disse, se você está num país que tem muita proteção, nós nos julgamos o direito de sair desse país e buscar uma outra jurisdição. Ou seja, absolutamente abusivo. Nós, então, procuramos saber onde estava esse Face App, ele não tem sede no Brasil, tem sede nos Estados Unidos, em Delaware, no estado de Delaware. E notificamos o Face App, que obviamente não respondeu a notificação, mas também o senhor Google, por causa da sua Play Store. Você compra o aplicativo, você entra no aplicativo na loja virtual do Google. E também a dona Apple, que é na Apple Store que você vai acessar. Então, já apresentaram a defesa e nós agora estamos deliberando, eventualmente, se vai ser aplicada uma multa ou não. Como ainda não foi aplicada, eu não posso antecipar o juízo de valor. É importante esse registro, muito interessante isso. Bom, primeiro, especificamente com relação a esse Face App, muita gente usou, viralizou. Mas o fato de você, cidadão, ceder a sua imagem, os seus dados, não tem nada de legal. O problema é quando você está fazendo isso sem saber, saber. E aqui é que o PROCON entrou em ação. Numa adesão a um contrato em inglês. E você imagina, eu vi algumas imagens de atores de Hollywood. O sujeito vai lá, brinca, só que ele está cedendo a imagem dele. Exatamente. E amanhã essa imagem pode ser comercializada. Países podem comprar, países para fazer vigilância total de dados, inspeção na vida das pessoas, empresas de segurança internacional. Controle facial, identificação. Controle facial, identificação, venda de produtos para poder invadir a sua vida com telemarketing abusivo. Tudo. Isso toca diretamente na questão dos aplicativos que nós temos na internet. Toda vez que nós utilizamos um aplicativo, nós aderimos àquelas condições gerais, concordo, ou isso é automático. O PROCON tem atuado nesse segmento? Olha, quando houver esse tipo de contrato que permite invadir desta maneira a vida privada, a intimidade das pessoas, o PROCON atua espontaneamente, porque é uma cláusula claramente abusiva. E, mais, tem que ter uma propaganda, tem que ter uma informação clara, adequada e, olha a palavra, ostensiva. Esse qualificativo é muito importante. Se não for ostensiva, é enganosa. A oferta é propaganda. Por isso, o PROCON, como você bem colocou, age, para ser coerente ao data vênia, ex ofício, de ofício. Além desse mundo virtual, na televisão, no rádio, nos jornais, enfim, na mídia em geral, mas também nos cartazes que tem lá no supermercado, numa loja, o PROCON atua em tudo isso. Sem dúvida alguma. Qualquer coisa que fira o direito do cidadão enquanto consumidor, o PROCON vai agir. Porque a última evolução nossa é de que os direitos do consumidor, que estão previstos na Constituição Federal, são uma derivação dos direitos humanos. Os direitos humanos têm vários aspectos. Um desses aspectos é o respeito ao consumidor, ao direito de consumir o que quer e ser informado adequadamente. E também tem uma questão que me chama muito a atenção, a proteção das minorias. Quando você toca em direitos humanos, imediatamente nós lembramos das minorias. E eu sei que o PROCON também tem atuado no que diz respeito à proteção das pessoas portadoras de alguma limitação, de alguma deficiência física e tal. Como é que tem funcionado isso? Parece que em shows, em espetáculos e tal, o PROCON garante acessibilidade. Como funciona isso na prática? Bom, na prática, assim, primeiro, a respeito disso, nós fizemos uma pesquisa sobre trabalho escravo. Já que tem discriminação, pessoas que são submetidas. Não é... O trabalho escravo não é o trabalho que excede a jornada normal de trabalho, o trabalho que descumpre normas de trabalho. Não. É aquele trabalho mesmo em condições absolutamente inumanas, sem nenhuma dignidade. Naquela linha do crime de trabalho análogo... A condição análoga de escravo. Exatamente. Nesse caso, fizemos uma pesquisa, 81% dos consumidores não iriam comprar um produto, não comprariam um produto se soubesse que tem, na sua escala de produção, trabalho escravo. Então, esse é uma das facetas, nós fiscalizamos algumas vezes com o Ministério Público do Trabalho, embora haja um viés diferente... Que é do âmbito federal, isso. ...do âmbito federal. Também certas revistas muito seletivas em lojas, abordagens em malas quando não existe propriamente um perfil, um motivo claro para despertar uma suspeição, mas estão somente um fator de discriminação, pura discriminação social, racial, etc. Então, nós também atuamos nisso. E no caso da acessibilidade, o PROCON se faz presente também. Não havendo condição de acessibilidade, o estabelecimento pode ser multado, em alguns casos até interditado, porque o Código do Consumidor permite a interdição da atividade administrativamente. Deixa eu te perguntar agora, no âmbito pessoal, você nasceu aonde, Capês? Eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, na Promatre, que é a maternidade ali próxima, na Joaquim Eugênio de Lima. E a sua infância, que bairro foi? Minha infância, eu passei toda no querido bairro da Aclimação, próximo ali ao Parque da Aclimação, mudando de rua para rua. Passei lá, não só a minha infância, adolescência e a minha fase adulta. Que ano você nasceu? Eu nasci com a Revolução, nasci em 1964, em março de 64. Ainda bem que você completou, porque às vezes fala aqui em São Paulo, nasci com a Revolução, a pessoa pensa na Revolução de 32. 64, você nasceu, passou toda essa infância, estudou onde? Primário, genalho? Eu fiz um primário fortíssimo, eu diria que um dos primários mais fortes de São Paulo. Foi o primário no Externato Macedo Vieira, ali na Rua Cruz e Souza. Escola pública. Fortíssima, uma escola particular. Particular. Fortíssima, com uma disciplina rígida, quase militar, mas de muita cobrança. Muita cobrança. Foi esse primário que eu fiz, foi decisivo para a sequência da minha vida. Depois eu fui para o Colégio Jesuíta, Colégio São Luís, ali no final da Vida Paulista, onde minhas filhas também estudaram. Você é filho de um casal cuja a dona Suray, a sua mãe, está com 80... Minha mãe está com 86 anos. Que beleza. 86 anos, com cara de 70. E seu pai, a atividade do seu pai era... Meu pai era cirurgião dentista. Não tinha advogado na família. Você nunca pensou em ser dentista? Olha, eu não tinha habilidade manual para fazer isso, porque dentista, além do conhecimento teórico, você precisa ter uma habilidade que você mexe em uma região altamente irrigada. E se você fizer uma barbeiragem ali, pode ser fatal. Então, logo que eu não tinha tantas habilidades manuais, procurei deslocar para aquilo que o meu cérebro estava mais adequado para raciocinar. Que é o raciocínio lógico e fui para a área do direito. E por quê? Além da história do cérebro que está mais voltado para isso, você recebeu a influência direta de alguém? Olha, eu assistia muitos filmes. Aí eu via, ia assistir dos filmes, eu ia assistir, muitas vezes, julgamentos no tribunal do júri, lá no Palácio da Justiça. grandes casos, grandes júris, a gente assistia, havia um caso de um infanticídio, um belo embate do promotor com o advogado de defesa, e aquilo começou a me despertar. Eu falei, olha, eu gosto disso, eu gosto da argumentação, eu gosto de ouvir um argumento, analisar, se necessitar ou não concordar, contra-argumentar, me submeter a uma decisão e tentar convencer quem vai decidir dessa decisão. E isso acabou me influenciando, disseram até, não faça isso, porque já tem muito advogado no Brasil, nós vivíamos ainda a época da ditadura, então, evidentemente, as ciências humanas eram mais discriminadas, então, havia um impulso maior para a busca das ciências exatas. Eu falei, eu vou sim, e você vê que hoje o mercado do direito é um dos mais disputados que tem, mas não foi isso que me levou. Quando eu fui, o meu irmão mais velho fazia engenharia na Mauá. Você é o mais novo. Eu sou o segundo. Dos quatro. Dos quatro, eu sou o segundo. O meu irmão mais velho fazia Mauá, engenharia. Ele falou, quer saber? Também vou prestar vestibular. Largou a engenharia e, no ano seguinte, ele prestou vestibular. Então, ele ficou um ano atrás de mim. E os meus outros irmãos também, todos prestaram vestibular, fizeram na faculdade do Dourado com São Francisco e foram se formando em Escadinha. O mais velho é o Rodrigo. O Rodrigo, ao contrário do que parece, é o caçula. Ah, é o caçula? Puxa. O Rodrigo é juiz. O Rodrigo é um grande magistrado, um juiz estadual. Hoje trabalha como juiz instrutor, auxiliar no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça. Isso. E lançou uma festejada obra agora, Medidas Cautelares no Processo Penal, que tem sido muito citada, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Eu já adquiri. Muito importante. Você tem o irmão Flávio também. Flávio também. Que é... Ele ingressou no Ministério Promotor, hoje é advogado. Hoje é advoga. Já se aposentou, está advogado. E tinha também um que faleceu. O Marcelo, que faleceu, que era advogado do escritório do Mário Sérgio Duarte Garcia. Na época, inclusive, que ele faleceu, o Mário Sérgio Duarte Garcia era secretário da Justiça. Secretário de Estado da Justiça e tinha o seu escritório ali na Faria Lima, na cidade de São Paulo. Veja que interessante. O pai dentista, a mãe... Professora, né? Normal, fazia normal naquela época. E os quatro filhos vieram para o direito. Vieram para a área do direito. Muito bem. Só para fechar esse nosso bloco, quando você ingressa na faculdade de direito, qual foi a sua percepção desse mundo? Porque é um fenômeno. Todo estudante que ingressa numa faculdade de direito, ele descobre tudo. Descobre as relações humanas, descobre o mundo, descobre tudo. E, a partir daí, nós temos uma mudança muito grande na vida daquele que ingressa na faculdade de direito. É sobre isso que eu quero que você fale. Daqui a um minutinho. Nós vamos fazer um breve intervalo. Eu peço sua licença. E fique aí. Continue conosco no programa Tata Velha. Pela Rede TV, hoje recebendo o doutor Fernando Capês, diretor executivo da Fundação Procon. Nós falávamos bastante do Procon e, no final, agora, do primeiro bloco, eu perguntava ao doutor Capês como foi o início da faculdade de direito. Esse descortinar a vida acadêmica. Como é que foi esse momento? O Durso, você sabe que é uma grande mudança. Quando você sai do terceiro colegial e entra na faculdade. Quando você está ali no colegial, hoje chamado de ensino médio, primeiro era científico, não peguei essa época. Depois colegial e depois ensino médio. Você está ali, praticamente, você tem um coordenador, uma classe pequena, todo mundo ali paparicando, verificando o que precisa, os livros. Você entra na faculdade, você está por sua conta e risco. Você quer assistir a aula, você assiste. Você não quer assistir, você não assiste. Então, é um mundo totalmente novo. E exige responsabilidade. Muita responsabilidade. Amadurece o jovem. E, na época que eu entrei, mais ou menos na mesma época que nós cursamos, era o período da mudança do regime político no país. As primeiras eleições para governadores estaduais, em 1982. A campanha das diretas já. Então, era um período de grande efervescência política. E, se imagina, ali a São Francisco fervia, respirava política o tempo todo. O Centro Acadêmico, 11 de agosto. O Centro Acadêmico, 11 de agosto, com a militância toda. E, de fato, aquilo foi uma mudança e um amadurecimento muito grande. E eu comecei a, rapidamente, me interessar pelas matérias. No começo, a gente quer as matérias técnicas. Onde é que está o Código Civil? Eu quero ler o Código Civil. Eu quero entender o Código Civil. E você tem as outras matérias. Teoria Geral do Estado, Sociologia, Filosofia do Direito, Direito Romano. Que é a base. Introdução ao Estudo do Direito. E, no primeiro ano, o estudante não dá valor a essas matérias. Mas elas vão fazer toda a diferença lá na frente. Vão diferenciar aquele que detém o conhecimento técnico do que está escrito numa lei, que está escrito hoje e pode mudar amanhã, e o raciocínio jurídico construído a partir dos princípios constitucionais. Hoje é muito mais importante aprender a raciocinar juridicamente, conhecer os princípios mais importantes, e, através de um raciocínio dedutivo, chegar ao caso concreto, do que, provavelmente, ser um decorador de leis. Embora também seja importante o conhecimento da legislação. E essa transformação, o estudante vai sofrendo ao longo da faculdade. Muitas vezes, após a formatura, é que ele vai descobrir a necessidade desse conteúdo. Capês, você teve atuação política acadêmica durante a faculdade? Durso, durante todo o primário, ginásio, colegial, ensino médio, fundamental, e, em 90% da faculdade, eu fui o chamado CDF, o calor de faculdade. Aquele que senta na primeira fileira, eu me dedicava ao estudo, mas incessantemente. E nunca pensei em fazer qualquer tipo de atividade política, muito menos na faculdade. Mas, de repente, chegou no quarto ano, eu estava com uma turma muito animada, uma turma muito amiga, que ficava ali pelos corredores da São Francisco, subíamos, às vezes, no último andar, jogávamos um balde d'água nos desavisados que ficavam no pátio, normalmente ex-professores e professores. Muito bem, estava despedindo, típico do estudante. Chegou um momento, meus colegas me disseram, Capês, por que a gente não monta um partido e sai candidato só para brincar? Eu falei, será? Mas o ano que vem já é o quinto ano, eu já estou querendo prestar concurso, naquela altura eu já sabia o que queria. No quinto ano, eu já vou começar a minha preparação para o concurso do Ministério Público. Se eu ganhar a eleição, eu vou ficar no diretório acadêmico presidindo o 11 de agosto, e vai atrasar a minha vida, não vou conseguir me preparar adequadamente. O que você faz, tem que fazer bem feito. Não, vamos lançar um partido aí de direita, nós estamos na São Francisco, período da redemocratização. Tinha umas denúncias de abuso de autoridade contra o SNI na época, acusações de homicídio. Você vai perder a eleição, vamos entrar para brincar. Tá bom. Então, entramos e fomos candidatos à presidência do Centro Acadêmico, 11 de agosto. Ganhou a eleição. Por um partido de direita. Pois bem, de repente, para nossa surpresa, primeiro ano, ganhamos a eleição. Segundo ano, ganhamos. Terceiro ano, ganhamos. Quarto ano, ganhamos. Sempre por margens apertadas, mas ganhamos do outro partido, que era um partido de esquerda e o nome era Feliz por um Tris. Quando entramos no quinto ano, o que aconteceu? Um amigo meu, que tinha sido candidato, e ele queria mesmo ser, ele desejava ser. Ele falou, ah, não, eu não consegui ser. O Capês não vai ser por brincadeira, não. E aí ele articulou com o pessoal do quinto ano, e o quinto ano votou em peso no candidato da esquerda. Eu perdi por uma questão de uns 10 votos apenas, até respirei aliviado. E o candidato me abraçou e falou, ah, você está vendo? O seu partido se chamava Feliz por um Tris, você ganhou por pouco. Por um Tris. E o que tinha de estudante ali também, com um viés mais de centro-direita do que centro-esquerda, era brincadeira. Quase ganhamos a eleição. Mas, depois disso, foi muito bom para mim, porque optei pela área de penal, no quinto ano da São Francisco. Tive aula com o grande Paulo José da Costa Júnior. Saudoso professor. Saudoso professor, grande professor. Cujo filho foi meu conselheiro na OAB, o Fernando. O Fernando, que, aliás, é um grande advogado. E também tive aula com o nosso Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Escarãs Fernandes, saudosa Ada Pelegrini Grinova de processo penal. Então, foi um ano que eu trabalhava no Tribunal de Alçada Criminal. Trabalhava como? Eu era funcionário escrevente do setor de pesquisas. Então, durante a faculdade, você prestou concurso e se tornou escrevente do Tribunal de Alçada. Para explicar para os mais jovens, em São Paulo, tinha o Tribunal de Justiça, mas, dado o volume de processos, esse Tribunal de Justiça tinha a carga aliviada com dois tribunais que julgavam a área cível, chamados Tribunais Primeiro e Segundo de Alçada Civil, e um tribunal que julgava criminal, de alçada criminal. Eu trabalhava nesse... Depois foram extintos e tudo virou Tribunal de Justiça. Bonificou. Eu trabalhava no setor de pesquisas. Foi o melhor emprego do mundo. Eu ganhava para fazer pesquisas de doutrina e jurisprudência para os juízes de alçada proferirem os seus acordos. Com isso, você estudava e se preparava para o futuro concurso. Estudava na faculdade e depois estudava no trabalho. Essa ideia de prestar o concurso para o Ministério Público, como é que surge, Capês? Durso, você é um dos maiores advogados do país, dos maiores advogados criminalistas, e esse não é um elogio subjetivo, é um elogio objetivo, com fatos. E como é que você chegou nessa condição? Acredito que usando esse mesmo método que eu empreguei. E quero aqui me dirigir aos nossos telespectadores. Imagina que você tem no Brasil inteiro muitos estudantes, a gente corre o Brasil inteiro fazendo palestras, nos encontramos em alguns estados. Então, a primeira coisa para você é fazer sucesso. Procure conversar com outras pessoas mais experientes, que já viveram essas experiências, e defina o quanto antes uma meta. Defina um objetivo. Quanto mais cedo você definir esse objetivo, melhor. Então, eu defini um objetivo. Eu adoro o direito penal. Eu optei pela área de penal. E eu trabalho no Tribunal de Alçada Criminal. Eu vou prestar concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Defini minha meta. Por que não para a magistratura ou para a advocacia, que também poderia se concentrar nessa área? A magistratura, o concurso era mais voltado para a área civil. É mais preponderante. No Ministério Público, era mais voltado à área criminal. É onde eu usaria, no grau máximo, o meu potencial. E eu desejava mesmo seguir uma carreira. Uma carreira pública, embora... Eu sempre disse que se não existir advogado, infelizmente, não há justiça. Se o tripé da justiça tiver um dos pés mais fracos e desigual, certamente vai ruir todo o sistema. Quem acha que o advogado é dispensável não conviveu com regimes como o da Alemanha nazista, que sabemos por livros em que a figura do promotor se confundia com o do juiz, não tinha defesa, já se julgava. O advogado é fundamental. Mas eu queria seguir a carreira do Ministério Público. Então, eu defini. Quero prestar concurso para o Ministério Público. Primeiro ponto. Segundo, depois que você define o teu objetivo, qual que é o segundo passo? Estabeleça uma estratégia racional para atingir esse objetivo. Ser promotor, eu tenho que passar no concurso. Para eu passar no concurso, tem que estudar o que cai no concurso. Definir os livros. E aí vem a terceira e última. Determinação. Faça bem feito. Se proponha a estudar e se prepare. E nunca desista. Na vida só não vence quem desiste. O que insiste sempre vence. Até mesmo na vaga de quem desistiu. Foi assim que eu construí. Definindo meta, estratégia e tendo a determinação para atingi-la. E é assim que você fez para chegar onde você chegou. Você se formou em que ano? Eu me formei em 1986. No mesmo ano que o Zico perdeu um pênalti na Copa do Mundo e o Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis. Você já estava casado em 86? Não, eu me formei em 86. Passei no concurso em 87. Tomei posse no dia 8 de janeiro de 1988. E aí conheci aquela que veio a ser a minha esposa no mesmo ano de 1988, em uma curiosidade, num acaso. Eu morava com os meus pais e, quando eu passei no concurso, falei, pai, tomei uma decisão. Ele falou, diga, meu filho, estou ansioso. Vou sair de casa. E meu pai disse, já não era sem tempo. Então, eu aluguei um apartamento ali próximo e me mudei para lá. Numa das minhas idas e vindas, do apartamento para a casa dos meus pais, da casa dos meus pais para o apartamento, eu passo na frente de uma casa vizinha. Eu morava no 344, a casa era do outro lado da calçada, no 315. Quando eu passo, uma menininha, bem mais nova, estava saindo. Eu olhei, me interessei, me aproximei do irmão dela, por puro interesse. Ele me apresentou. E aí, em 1993, nós nos casamos. Estamos aí fazendo 25 anos de casado. Filhos. Temos duas meninas, a Maria Fernanda, que faz direito, está no primeiro ano da PUC. Que beleza. E está adorando. E a mais nova, que é a Maria Eduarda, que está no terceiro colegial. Para a gente se atualizar, no último ano do ensino médio e vai prestar direito ano que vem. Que beleza. Espero que venha, realmente. Eu tenho esse privilégio. Querem advogar, viu? E querem advogar. Eu tenho esse privilégio. Meus quatro filhos vieram para a área, mas não seguindo o meu exemplo. Seguindo o exemplo do avô. Foi meu pai que deixou aí esse exemplo, essa história. E você. E você prosseguiu também. Que nos entusiasmou a todos. Meu irmão também, todos da área. Humberto. Você falou que sua filha está cursando direito na PUC. Isso. Você fez USP, mas você também cursou na PUC e pós-graduação. Exatamente. Olha, eu me formei na USP, fiz o mestrado na USP também. Na USP, isso. Fomos colegas. Fomos colegas, fizemos o mestrado juntos. Depois, quando me formei, o professor Hermínio Alberto Marques Porto Saudoso. Querido professor Hermínio. Uma pessoa que eu tenho, até hoje, uma verdadeira devoção. Foi da minha banca de doutoramento, o professor Hermínio. Como professor convidado na USP. Sim, na USP. Já se vê como o seu exame foi difícil, porque ele era muito rigoroso. Foi corredor do Ministério Público. E ele me convidou. Vem aqui, Capês. Vem fazer na PUC o teu doutorado. Aí eu fui, fui muito incentivado também pelo Gabriel Chalita. O Chalita me ajudou bastante. Falei, não, você tem que vir para a PUC, vem ficar com a gente. Não sei o quê. Me convenceram com carinho. Fui, fiz o meu doutorado. Minha tese de doutorado são os limites constitucionais à lei de improbidade administrativa. Então, eu pego os atos de improbidade administrativa, comparo com os tipos penais e concluo que as consequências são tão ou mais graves e devastadoras do que dos tipos penais. De maneira que os princípios todos de individualização da responsabilidade do óbito penal têm que ser aplicado à lei de improbidade. E fui muito feliz, fizemos essa tese de doutorado. O orientador foi o professor Hermínio mesmo? Não. O orientador foi o Shimura. Sérgio Seiji Shimura. Porque nós misturávamos o direito penal com a improbidade. O Shimura é craque, não é? E no mestrado, quem foi o orientador? No mestrado foi meu querido amigo, o professor Vicente Greco Filho. Ah, que certo. Professor de todos nós. Professor de todos nós. Bom, esse período do pós-graduação, mestrado e doutorado, você já estava no Ministério Público, circulando pelo interior. Ou ficou na capital? Não. O que aconteceu é o seguinte. Eu entrei no Ministério Público, como eu disse, em 88. Quando eu entrei, havia muitas lacunas ainda na carreira. Muitas vagas. Então, eu consegui fazer uma carreira. Em dois anos, eu cheguei à capital. Cheguei à capital em 1990. Quando eu cheguei em 1990 na capital, tomei outra decisão. Fui bater na porta do professor Damásio de Jesus. Querido professor. Professor de todos nós. Meu grande educador em direito penal. O professor Damásio de Jesus estava lá um dia. Falei, professor, eu queria dar aula no seu curso. Ele falou, mas quem é você? Eu entrei agora no concurso do Ministério Público e gosto de dar aula. E acho que dou aula bem. Ele falou, vou te dar uma classe. E se você for mal, nada pessoal. Eu preparei aquela aula. Fui bem. Fiquei desde 1990. E aí, prossegui no cursinho. No cursinho, você vai dando aula. O que você faz, Durso? Você prepara a aula. Depois que você prepara a aula, você procura melhorar a aula. Quando você menos percebeu, virou uma apostila. E da apostila, aí você dá mais uma caprichada, vira um livro. Comecei a escrever os meus livros. Chegou um determinado momento que o professor Damásio falou, Capês, você já está um professor experiente com obras publicadas, você precisa buscar uma titulação acadêmica. Ah, você não precisa. Eu dou aula aqui. Não, não. Você precisa, é importante para você. É o que eu fui fazer o mestrado e o doutorado depois de velho. Agora, nessa rápida passagem, nós passamos a ter aqui um retrato da trajetória profissional do promotor de justiça, brilhante, do professor de Direito. Não foi só no cursinho do Damásio que você lecionou. Você lecionou em várias outras faculdades. Foi diretor de faculdade. Fui diretor da Uniban, depois da Ianguera. Tenho agora, estou elaborando dois cursos de pós-graduação lá do Censo. Como ainda não fechei o contrato, não posso divulgar quais são as universidades. Estou também, e fui de aula na Universidade de Brascubas, em 1989, há 30 anos atrás, que foi a minha estreia. Em Mogi. Em Mogi das Cruzes, Universidade de Brascubas, o Nelo era o coordenador. E como doutrinador. Você explicou como aconteceu essa migração. O professor prepara as aulas, as apostilas, o trabalho, surge o primeiro livro. Quantos livros você tem publicados? São muitos livros, mas, assim, passa de 20. Mas os livros que eu destaco são o Curso de Processo Penal, que está indo para a 30ª edição, o Curso de Direito Penal, que é dividido em três volumes. Penal Geral, volume 1, e a parte especial em dois volumes. E tem o volume 4, que são todas as leis especiais. Uma delas vai ter que ser atualizada, a Lei de Abuso de Autoridade. Mas são esses quatro volumes, o Curso de Processo Penal, e eu tenho depois uma coleção de direitos simplificado, aí tem o Código de Processo Penal comentado, o Código Penal comentado, são várias obras. O senhor foi coordenador de coleções. Então, se todas aquelas coleções, passa de 60 obras, não é? Integrante do Ministério Público, professor e escritor, autor de livros, mas doutrinador, pensador do direito. Num dado momento da sua história, resolve ingressar na política partidária. Como é que se dá essa verdadeira revolução? Foi, foi realmente. Olha, chegou um momento que muitos colegas meus de Ministério Público começaram a me incentivar. O Ministério Público não tem representante no Legislativo, você é um dos últimos que pode sair candidato, porque só o promotor que ingressou na carreira antes da Constituição Federal de 88 pode se candidatar e disputar cargos eletivos. Integrando a carreira ainda. Integrando a carreira, sem pedir exoneração. Depois de 88, tem que deixar definitivamente a carreira e... Pedir exoneração. Pedir exoneração. Eu entrei em janeiro de 88. Como nós sabemos, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro. Então, eu entrei antes. Então, eu falei, mas é loucura. Não sei o quê. Eu falei, vai, sai candidato. Eu saí candidato e o próprio Ministério Público que tinha me incentivado a sair candidato me empugnou. Dizendo que o promotor não podia sair candidato. Eu falei, mas eu entrei antes de 88. Ah, mas não pode ter duas castas de promotor. Nem que entrou antes, nem que entrou depois. Mas me deram um trabalho. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, eu pedi por 6 a 1. e um dos juízes eleitorais ainda falou assim, ah, eu não entendo muito dessa legislação de Ministério Público, então voto pela empugnação. Bom, eu tive que fazer a campanha em dois meses, empugnado. Só ganhei no TSE por 6 a 1 e aí comecei. Tive 95.101 votos. Campanha para deputado estadual. Saí candidato a deputado estadual. Em São Paulo. Em São Paulo. Deputado estadual em São Paulo, me elegi com 95.101 votos. Qual era o partido? O PSDB. Depois, fui presidente da Comissão de Justiça. Você teve várias vezes lá falando e nós defendendo, estávamos defendendo a OAB permanentemente, a prerrogativa do advogado, não a profissão, a missão, a vocação. Ao defender a advocacia, você não defende uma profissão. Você defende o sistema jurisdicional. Por isso que é a única carreira com assento na Constituição. Às vezes o pessoal não entende, é por causa da necessidade de garantir a justiça, equânime, imparcial e equidistante. Bom, depois me reelegi deputado estadual com 210 mil votos, 214 mil votos, alguma coisa assim. Depois, novamente, com quase 307 mil votos e fui presidente da Assembleia. Então, foi uma... Deixa eu registrar. Essa votação é recorde em São Paulo. Até a última eleição, que foi a eleição da deputada Janaína Pascoal, eu tinha sido o deputado mais votado da história. São Paulo. Aí você tem a sua atividade. Quantos mandatos como deputado estadual? Foram três mandatos como deputado estadual. E chegou a presidir a Assembleia? Cheguei à presidência da Assembleia. Como é que foi essa experiência de presidir uma Assembleia Legislativa? Alguém que é professor, promotor, escritor, e agora se vê nessa missão tão importante. Primeira coisa que é gestão. Você passa a ser não mais só um parlamentar com atividade de fiscalização e atividade legiferante. Elaboração de leis. Você passa a ter gestão. Você controla um orçamento que, pela lei de responsabilidade fiscal, pode chegar até a 3% do orçamento do Estado. No caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, ela recebe menos de um terço do que teria direito a receber. Então, estava administrando esse orçamento. O então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, avisou que a arrecadação do Estado estava caindo cada vez mais. O orçamento estava diminuindo e era necessário apertar os cintos. Nós renegociamos todos os contratos. Reduzimos em 80 milhões as despesas contratuais. suspendi compra de carro, suspendi reinstalação de informática, renegociei todos os contratos e conseguimos ali uma grande redução. Tanto que, ao final do ano, enquanto todos os outros poderes, órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, pediam suplementação orçamentária, a Assembleia não pediu e devolveu 26 milhões ao governador. E, além disso, aprovamos projetos de lei em prazo recorde. Era praticamente um por semana e projetos importantes do Executivo para desonerar o Estado, para diminuir o seu peso. E sem emenda parlamentar, não tinha tomalada cá. Então, funcionava no ritmo como está funcionando agora o Congresso Nacional. Você vê a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovando rapidamente projetos de lei. E acho que tem que ser assim, tem que dizer sim ou não, porque não pode um projeto ficar indefinidamente. Lúcio, quando eu assumi, tinham 1.300 projetos na pauta. Eu deixei 136. Então, ou seja, foi uma experiência muito interessante. Você passa a ser o terceiro na escala de substituição, ter o governador, o vice e o presidente da Assembleia. Mas, realmente, foi bacana poder vestir a camisa da Assembleia Legislativa, como vestir a camisa do Ministério Público e, agora, visto a camisa do PROCON. Acho que a pessoa, o cidadão, ele tem que desempenhar o papel social a que lhe é destinado naquele momento. Você, um grande advogado, foi um grande presidente da OAB, soube colocar a OAB sempre como protagonista dos grandes temas, das grandes discussões. O que você fez? Você foi leal ao seu papel social. E é isso que estamos fazendo aqui no PROCON, fazendo a defesa do consumidor, com responsabilidade. É um ciclo. Esse ciclo, como parlamentar, se encerrou em que ano? Se encerrou em dezembro de 2018. Agora, nós estamos desempenhando uma função técnica. Sim. É praticamente uma volta às origens, que é a função muito parecida com a de promotor de justiça. Que você voltou para a carreira? Não. Eu não voltei. Então, eu tenho um cargo hoje de procurador de justiça criminal, mas eu solicitei à instituição o afastamento. Por conta do PROCON. Possível, porque eu sou anterior à Constituição de 88, para assumir a condução do PROCON. E eu diria que eu não me lembro de uma fase tão empolgada quanto essa que estou na atuação da função. Porque você vê o resultado imediato. Você pode defender uma pessoa, defender uma classe de pessoas, fazer valer a justiça. É a vocação pública e esse olhar diferenciado para o semelhante. aliás, muito próprio das carreiras jurídicas. Sem dúvida. Essa base humanística que todo aquele que cursa uma faculdade de direito... Todas as carreiras públicas e privadas. Exatamente. Só para fechar a ideia do PROCON, me parece que teve alguma coisa da Gol que você poderia nos falar? Olha, o PROCON, ele age de ofício. Toda vez que ele percebe uma lesão ao consumidor, uma possível lesão, ele age, e ele atua. Quando teve o problema da Avianca, nós deslocamos em massa os servidores com colete para orientar todos os passageiros, consumidores, naquele momento. Quando teve a propaganda de uma instituição financeira usando um personagem, mulher, que começou com mil reais e terminou com um milhão, o PROCON foi em cima porque isso pode levar ao superendividamento, uma propaganda enganosa, ilusória. Fomos em cima disso. fomos em cima de empresas que fazem descontos ilegais e abusivos no INSS. Estamos em cima das empresas de telemarketing. Estamos em cima das empresas que agora passam fios em gambiarras nos postes. Estamos atentos a tudo. Bem, uma determinada companhia aérea fez uma promoção. Compre passagem a preço de cerveja. Pague R$ 13,90 e ganhe sua passagem. Opa, ela pode fazer essa promoção. Quem terá direito a comprar passagem por R$ 3,90? Os 150 primeiros que conseguirem acessar pelo site ou telefone a empresa. Eu fiz um teste que agora eu tenho que ficar atento com essas questões. Minha filha, como eu te disse, é estudante de direito. Falei, filha, entra na internet a hora que for. Que horas começa a promoção? 9h30. Hora que for 21h, 30 minutos, zero segundo, você acessa. Ela tentou. Pai, está bloqueado, eu continue. Durante mais de uma hora ela não conseguiu o contato. E milhares de consumidores não conseguiram. Vamos levantar, então, quem é que comprou as passagens? Empresas de turismo. Pessoas jurídicas. Ou seja, uma falsa oferta, uma propaganda enganosa na nossa visão. autuamos a empresa, mas ela está se defendendo e o processo administrativo continua em curso, obedecido o devido processo legal e ampla defesa. Muito bem. Meu querido amigo Capês, nós estamos nos avizinhando, falta um minuto e meio para encerrarmos o nosso programa e chegamos naquele momento onde nós denominamos tirando a toga ou tirando a beca para conhecer um pouquinho mais nesse segundo final o nosso entrevistado. e aqui eu queria iniciar essa etapa final perguntando, você tem um time do coração? Esporte Clube Corinthians Paulista. Coringão, sou conselheiro do Corinthians. Disseram para mim, você vai sofrer muito. Só vejo o título. É, essa é uma qualidade que só nos dá alegria. Você sabe cozinhar? Não. Aprendi a fazer um ovo agora quebrando e fazendo um ovo mexido para poder me virar. O que não é fácil. também não é muito fácil. Aprendi. Aliás, só para completar, o fato de eu ser para o Corinthians me criou grandes problemas em casa. Porque o meu pai falecido e minha mãe são palmeirenses fanáticos. Você imagina as brigas. Eu imagino. Mas a gente respeita, o importante é que eles tenham saúde. Você toca algum instrumento musical? Infelizmente, gostaria, mas não. Gosta de música? Gosto muito de música. Qual gênero de música? Olha, eu gosto muito de música clássica, meu pai gostava muito de Moser, mas, sobretudo, Durso, a música que me desperta é a música dos anos 70. Ah, certo. De 76 a 83, aquele período, quando veio os embalos de Sábado à Noite, Guizzi nos Tempos da Brilhantina. é porque isso também resgata uma memória. Também, memória afetiva. Puxa. Eu digo que o filme mais importante da história do cinema foi os embalos desse Sábado à Noite, que mudou todos os costumes. Muito bem. Alguns segundos finais, o público jovem no Brasil aguarda uma palavra sua a eles. Queridos jovens, principalmente estudantes, é um programa data vênia, voltado ao direito, embora tenha muitos outros. Estude. Estude sempre. O estudo vale a pena. O estudo é o passaporte para a liberdade. É através do estudo que você vai conquistar aquilo que você pretender e realizar os seus sonhos. Você não tem tempo de estudar? Leia cinco páginas por dia. Leia dez páginas por dia. Leia sempre sentado, sublinhando e resumindo. Mas leia sempre. Estude sempre. E aquilo que eu disse, na vida não vence quem desiste. O que insiste acaba vencendo. Até mesmo no lugar de quem desistiu. Acredite em seu potencial. Muito bem. Eu quero agradecer o doutor Capês e convidar você para que esteja conosco daqui a 15 dias no nosso Data Vênia com mais um ilustre convidado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.